Sobre um problema que persiste há quase 15 anos, a gente tem noticiado, imagino como é viver, morar ali no residencial Torquato Neto, especialmente nesse período chuvoso, por lá um problema gravíssimo de falta de drenagem. A gente recebeu essas informações vindas aqui da nossa audiência. Pois bem, os moradores estão reclamando que essa situação tem colocado a vida em risco, além dos prejuízos. Tem uma novidade vindo aí de uma decisão da Justiça, que os moradores podem agora fazer um destrato, romper o contrato com a Caixa Econômica Federal por conta da falta de drenagem nesse bairro. Vamos entender melhor ponto a ponto agora na reportagem de Rony Oliveira. O sentimento é de medo, especialmente quando chove. No bairro Torquato Neto, os moradores têm arriscado a vida para conseguirem pelo menos se deslocar. É se arriscando, se arriscando. Neste local, quando chove, fica um verdadeiro rio, impossibilitando inclusive o tráfego de transportes. Os moradores reclamam do medo de morar no local, temendo acidentes que podem ocasionar até mesmo fatalidades. Ninguém passa e ninguém entra quando está chovendo. A água vem na porta aqui, até veio aqui no bar, que a água vem na porta dele aqui. E tanto nessa rua como na rua, tudo cheio de buraco e água, arrasta tudo. Aqui os vídeos aqui no celular, para todo mundo ver, quem quiser ver os vídeos, como a água vem aqui na porta. E fica difícil a pessoa morar num lugar desse que tem a galeria, sem calçamento na rua. Não adianta botar o calçamento, porque a chuva arrasta, tem que passar o piste. Tanto na rua que desce, como na rua que sobe. Segundo os moradores, a situação só se repete, ano após ano. Alguns reparos já foram feitos na região, mas nada que resolva o problema de uma vez por todas. A situação aqui, ela é simplesmente precária. Porque isso aqui podia ser um polo industrial, podia ser um polo comercial, podia tudo, entendeu? Inclusive aqui nessa avenida que está atrás de você, era para os ônibus passarem, não passam. Por quê? Porque não tem um empresário que tenha a coragem de colocar um ônibus aqui, para fazer um trajeto. Não tem como. O local foi considerado de alto risco. No bairro, casas com rachaduras e nível de água que invade as residências. Por isso, muita gente tem abandonado seus imóveis. Tendo em vista a complexidade da situação, a Justiça do Piauí decidiu permitir a rescisão de contrato dos moradores do bairro com a Caixa Econômica, garantindo que todos os moradores recebam todo o valor investido nos imóveis. Consta nos autos da ação civil pública um parecer da Secretaria Municipal de Planejamento, que delimita a área crítica, classificando como alto ou muito alto o risco de perdas humanas, risco de morte, risco de vida. E aí a juíza se sensibilizou a esta situação, que seria uma decisão mesmo de urgência, para a retirada dessas pessoas do local. Ela entendeu que a ação abrange dois grupos, que é o grupo da área crítica e o grupo de perdas materiais mesmo. Todos são afetados, igualmente, pela enchente, havendo um risco de vida para 134 unidades imobiliárias. No local, está prevista uma obra de drenagem para os reparos precisos. Nenhum dos imóveis devolvidos poderão ser comercializados antes do fim da obra. A ação visa a execução da obra de drenagem. Então, a partir do momento que esses contratos são rescindidos, eles vão voltar para o domínio da construtora, que ficam impedidas de fazerem qualquer negócio dentro dessa área, enquanto não for realizada a obra de drenagem. Então, elas ficam impedidas de serem novamente comercializadas.